Mas aquele profeta ainda olhando pra ele, viu, cheio Dona Esveralda, peraí, Deus ainda quer falar contigo Deus ainda fala contigo, mulher e irmã de Miseira, ainda nesta noite E vai vir o grande vento Vai vir uma ventania Sobre a vida do teu filho, sobre a tua vida, até mesmo Chegará um tempo que muitos vão olhar pra ele, vão me separar do desist, alagamá, não tem mais gente Chegará um tempo, Dona Esveralda Chegará um tempo que vão olhar pro teu filho, vão dizer, vai morrer, larga a mão dele Mas ainda Deus fala contigo, mulher Que quando este tempo chegar Não é para tu parar, não é para tu desanimar Mas sim é para tu noixar Porque a promessa que Deus está fazendo nesta noite vai se cumprir na dentro do teu Ele será pregador da palavra O teu filho vai pregar, vai louvar a Deus, vai fazer milagre Amarai Amarai Tomi De calabassou Amarai Amarai De calabassou Amarai Eu conheço a voz do Senhor, ainda tenho intimidade com o Pai. Eu posso vir ventania, eu posso vir furacão, eu não paro, não desisto. Se Deus falou que meu filho vai pregar, ele vai pregar. Se Deus falou que vai louvar, vai louvar, Deus vai cumprir a promessa, eu não paro. Para a água, para a nossa saúde. Porque às vezes eu penso em parar, mulher. Porque às vezes eu penso em desistir, dá difícil, calma. Deus está segurando a tua mão e está dizendo, eu sou contigo, não temo, eu sou teu dentro. Vou fazer milagre, mas calma. Amém. Amém. É pela tua mão, filha. Amém. Diz o Senhor para ti desta forma. Te escolhi desde o ventre da tua mãe. Te fiz uma promessa, filho, falei contigo ainda, por muitas vezes eu não faço. Para te dizer desta forma que tu ia louvar. A mamãe doiria lá do sol. Muitos ainda não acreditam no teu ministério. Muitos ainda não acreditam que tu vai louvar. Muitos ainda temendo, e o tempo de hoje, pensam que tu vai parar, que não vai conseguir. Mas diz o Senhor para ti desta forma, que ele lembra ainda daquele acidente. Mas eu te vi naquele momento, naquele momento, na hora da agonia da morte. Naquele momento, o inferno estava em festa, eu disse, eu ganhei. Mas o Senhor lá de cima, pra dor de cima, pra baixo, disse, não. É mal possível, é mal que embaixo. Eu sou Deus, impossível. Eu fiz uma promessa, eu vou cumprir. Ele é vida, cheio do Espírito Santo, Deus. Vou fazer milagre. Ainda que o diabo diz, vai morrer, vai parar. Mas o Senhor ainda diz, desta forma, eu prometi, eu vou cumprir. Eu sou fiel, vou fazer milagre. Você pronto, o nome não para. Mesmo em dificuldade, vou segurar tua mão, vou dizer o tal. Eu sou contigo, ainda vou cumprir promessas. Aleluia! Eu quero uma mulher de Deus aqui, rapidamente, aqui na frente. Uma mulher de Deus aqui na frente. Cadê a pastora? Vem pra frente. Vem pra frente. Vem pra frente. Cadê uma mulher de Deus aqui, rapidamente? Vem pra frente. Segura na mão dela, e quando ela se levantar, tu dão um abraço nela, e diz, vem assim. Deus é contigo. E quando eu te levantar, dão um abraço nela, porque a tua vez deste abraço, Deus conversa, não trazia mais a paz. A tua vez deste abraço, Deus ainda vai começar a curar e libertar e mudar a história. Deus me fez uma promessa. Deus me disse, tu vai pregado, vai levar, vai viajar, os quatro campos, vai me chorar. A Bíblia diz, em Efésios 6, 1, 2 e 3, filho meu, obedecer a vossa espalha, o Senhor, por Deus esteja justo. Orra tua pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que o papinho esteja a longa vida sobre a terra. Hoje nós vamos sabendo da promessa. Nós vamos sabendo da Bíblia sagrada, pois a dor esperada, a senhora minha mãe era olhada para nós, e dizia, filho, aqui tu pode andar, aqui tu não pode andar. Se tu andar por aqui, onde Deus não se agrada, filho, é perigoso, não vai. Nós vamos sabendo da promessa, sabendo da Bíblia sagrada, nós vamos ensinar. Nós começamos a olhar para o mundo das ferras, começamos a olhar para o mundo das drogas, olhava as pessoas bebendo, olhava as pessoas ali fumando, pensava que era uma alegria verdadeira. Glória, glória a Deus. Mas a única alegria verdadeira só encontramos em Jesus. A única alegria verdadeira só encontramos em Deus, não há outra. Eu sempre digo em minhas pregações, aquele que está no mundo em Deus, que está feliz, é mentiroso. O momento está bom, mas quando tudo acaba vem o sofrimento. O momento está bom, mas quando todo mundo nem vai embora, não tem coisa. O momento está bom, mas quando eu arrumo a cabeça no travesseiro, por muitas vezes, e diz, Senhor, até quando? Mas é naquele momento que Deus de cima para baixo olha e fala bem assim, até quando tu abriu o coração para mim e deixou eu entrar? Aí eu vou entrar, aí eu vou trabalhar, aí eu vou mudar a tua história, virar o teu gato e ver o seu próprio teu nome e começar a cumprir. Mas abre o coração e deixa eu mudar a tua história. Eu disse pessoas que não recebem a Deus porque o coração está a duro. Glória a Deus. Mas nós não temos idade, pastor Cacimiro, sair da casa do Senhor. Nós não temos idade e tempo no mundo é criminalidade, no mundo do tráfico, no mundo do assalto, no mundo da prostituição, no mundo de guerra. Mas eu não sabia o tamanho do sofrimento que eu ia passar. Eu não sabia o tamanho da dor, eu não sabia quanto ia ser a lágrima no rosto da dor esperava e rolar. Eu não sabia. Eu quis experimentar. Sabe o que Deus me fala em meu coração? Eu prefiro que existem pessoas que estão dentro da casa do Pai, mas estão com pensamento no mundo. Estão com pensamento e saí, estão com pensamento e pará. Se eu fosse você, não parava. Se eu fosse você, marchava. Se eu fosse você, caminhava. Porque ainda que saia da casa do Pai, um dia vai voltar e Deus vai cumprir a promessa por mim. Doce anos idade, saí da casa do Senhor. Doce anos idade, saí da casa do Pai. Entrei para o mundo da criminalidade, o mundo do tráfico, o mundo da salto. Sou ex-traficante de droga. Sou ex-assaltante. Ex-chefe de gangue. Ex-participante de quadrilha. Ex-presidiário. Ex-terlementário. Ex-acceptador. Ex-viciado na pasta base, na cocaína e na maconha. Ex-viciado no cigarro, na pinga que nasceu escoradinho por dia. Bebia gasolina, álcool de mercado. Bebia nica. Considerado como louco, é um psicopata pela população. O povo olhava e dizia, peraí, vai morrer, não tem jeito, não adianta. Que divide os seus passagens pela delegacia de menor, mas algumas maiores. Cadê André, Jesus BD, TV Rondão, Rede Groto, todos os canais de televisão. Meu rosto estava estampado, o povo dizia, vai morrer, não adianta. Não tem mais jeito, a promessa não vai se cumprir. Mas foi naquele exato momento, quando o povo dizia, vai morrer, Deus se levantar do trono. Ele é pra baixo do cia, ele vai pegar, ele vai levar, ele vai viajar. Eu tenho promessa, eu vou cumprir, vou fazer milagre, eu sou o Deus e posso. Quem disse que Deus não pode curar? Quem foi que disse que Deus não pode libertar? Quem foi que disse que Deus não pode virar o teu capoeira, mudar a tua história, fazer milagre? Deus, a partir de hoje, começa a mudar a tua história de vida. Deus, a partir de hoje, começa a mudar e virar o teu capoeira. Quem te escolheu foi o Senhor, quem prometeu foi Deus. A promessa vai se cumprir, sai da frente do capeta.